Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mãe de China dança a minha frente do que eu passar. Pois o salvagem está animado porque eu e o São Paulo. Este samba que é mesmo o marcador E somagem que eu tomei o sábado de tudo Mas quem não usa mais a luz para fazer a luz Você vai ver quem chega no final Oh, 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 oh Oh, oh, oh Apagos, gonna kick your butt, kick your butt, kick your butt Apagos, gonna kick your butt, I'm a soccer game We are in soccer now, we got big wins We play soccer when it's really cold Yay! Yay! I'm a soccer game, I'm a soccer game I'm a soccer game We are serious, we are getting the rules We will win and we will all lose Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh